É muito estima, é muito estima, é muito estima, é muito estima. E quando eles vieram, eles trouxeram um instrumento assim, ó. Esse aqui que é a viola, eles tocavam com esses instrumentos. Diferente, né? Parece um violão, né? Ela é mais antiga que o violão, é viola, chama-se. Ela tem uma cordinha aqui, ó, menor. Trouxeram essa aqui que era a rabeca, parece um violino, né? Mas é a rabeca, ela tem três cordas aqui só. O violino tem quatro, né? A rabeca tem três, ó. Daí trouxeram aquele paneiro que chama-se abufo. E trouxeram aquele tambor que chama-se caixa. 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 E daí não tinha rádio, não tinha nada naquela época. Não tinha internet, não tinha nem luz. Daí a única coisa que eles faziam pra se divertir era tocar fandango. Fandango pra dançar, cantar, né? Se divertir. E vocês sabem o que é aquele salgadinho, o fandango, sabe? Quer comer o fandango? O fandango, ele é uma família, ela é uma chips, né? Porque é uma família alemã que tinha aqui no Paraná. E daí eles queriam fazer uma homenagem ao Paraná, fazendo aquele salgadinho. E daí colocaram fandango, o nome, sabia? Olha! O fandango tem a ver com esse fandango, porque é só uma música que a gente vai tocar aqui. Ooooooooh! 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 Ouuoooh! Amém. 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 Só para vocês verem como agora vai começar a clarear. Então, quando eu canto um verso para o outro mestre aqui, que é o Zeca, que eu canto um verso, ele já sabe qual é o verso que eu estou tentando. Então, por isso que ele canta junto comigo, ele faz a segunda voz. Mas, por exemplo, vocês não entenderam porque vocês não conheciam o verso. Agora eu vou cantar um verso que vocês conhecem. Esse da Batatinha, tá? Daí vocês não tocam junto. Vou tocar essa aqui que é chamarrita, a mesma música. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme. Mamãezinha quando dorme. Não me encerra por você. E amam com o coração. Ah, da, lilá, lilá, lilá. Viu? Ué! Música 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 Obrigado.